O caso de hoje vai contar a história de Linda Brown, um adolescente que se apaixonou por um homem 10 anos mais velho do que ela. Linda chegou a ser emancipada, pois sua mãe acreditava que o rapaz, David, daria uma condição de vida melhor do que aquela poderia oferecer. Assim, eles se casaram, David abriu uma empresa, eles mudaram de vida e até tiveram uma filha. Mas, em menos de um ano após o nascimento da garota, Linda foi encontrada sem vida na cama da própria casa e a enteada dela, a primeira filha do David, confessou o crime. Mas o que parecia ser a resolução do caso era, na verdade, o início de uma investigação que envolvia manipulação, adultério, pedo e incêndio. Hoje, vocês irão conhecer a história de Linda Brown. Olá, misteriosos. Bem-vindo de volta ao canal Arquivo Mistério. Mas, se você for novo aqui, se inscreva e ativa o sino para receber notificação sempre que um novo caso for lançado. Lembrando também que você já pode deixar o seu like aqui no começo do vídeo, porque isso ajuda muito no crescimento desse projeto. Eu venho recebendo uma quantidade grande de comentários informando que não estão recebendo as notificações dos vídeos novos. Isso não é culpa minha, é da plataforma. Mas, para ajudar que vocês não deixem de receber essas notificações, eu tenho três opções muito bacanas. Telegram, Instagram e WhatsApp. O Arquivo Mistério está agora também no WhatsApp e com privacidade total. Em cada uma dessas plataformas, eu criei canais de transmissão, onde quem está dentro não consegue ver o número de outra pessoa, então 100% seguro. Além de que apenas eu é quem envia as mensagens no canal. Então, está tudo organizado, envio apenas o link dos novos episódios e, às vezes, algumas atualizações de casos já apresentados. Os links estão aqui na descrição e eu deixo esse convite aqui para que vocês escolham um desses meios para sempre serem formados em primeira mão quando um novo vídeo for lançado. Recados dados, vamos então ao caso de hoje. Linda Mary Bailey nasceu no dia 26 de agosto de 61, em North Plate, Nebraska, Estados Unidos. As notícias sobre o caso relatam pouco sobre sua infância. Sabe-se apenas que ela morava em um trailer com a mãe Ethel Bailey e mais dez irmãos, sendo um deles irmão gêmeo de Linda, chamado Alan. A identidade do pai não é conhecida. A família passava por muitas dificuldades financeiras, em uma moradia precária, vivendo de benefícios do governo e alguns poucos trabalhos que os filhos mais velhos conseguiam arrumar esporadicamente. Na mesma rua onde a família vivia, em uma área de classe média baixa, em Riverside, residia também um homem chamado David Arnold Brown, filho de um mecânico da região. Em 74, David, aos 23 anos, se aproximou de Linda, de apenas 13. Ele a convidou para tomar um sorvete e ela aceitou. Com o tempo e novos encontros, David passou a namorar a garota. O relacionamento começou de maneira secreta, mas depois ela contou para a mãe que acabou autorizando a união. David dava sinais claros de que não era um homem honesto. Ele convencia crianças e adolescentes da região a furtarem ferramentas de picapes e das garagens dos vizinhos e costumava fraudar o seguro dos seus carros, se envolvendo em acidentes propositais para receber o dinheiro das apólices. Dessa forma, ele estava sempre com um carro novo e uma nova seguradora. Ele chegou a acionar mais de dez seguradoras diferentes. O que até então ninguém sabia era que David já tinha sido casado e tinha uma filha pequena, mas quando Linda soube, não viu problemas nisso e no início de 79, eles se casaram. A mãe de Linda precisou emancipá-la, já que ela tinha ainda 17 anos. David, na ocasião, estava com 27. Etel acreditava que David poderia dar a sua filha uma vida melhor, apesar de não saber exatamente de onde vinham as finanças dele. Linda passou então a se chamar Linda Mary Bailey Brown. Apesar das falcatruas que David fazia, ele era muito inteligente. E no início dos anos 80, ele se interessou por informática, que era algo totalmente novo na época e quase ninguém dominava o assunto. Logo, ele começou a trabalhar como consultor para uma empresa chamada RandMax e pouco depois investiu na própria microempresa, onde ele ajudou no desenvolvimento de um processo para a recuperação de dados perdidos em sistemas danificados. O auge da sua carreira aconteceu após a contratação pela MGM Grand Hotel em Las Vegas, que após um incêndio perdeu parte dos arquivos e o trabalho do David recuperou grande parte dos dados. Além de ter sido muito bem pago, ele recebeu menções e agradecimentos até mesmo pela Força Aérea Americana. Com a vida financeira estável, David e Linda se mudaram para a Califórnia, onde compraram uma casa bem confortável. E em 84, veio a primeira filha do casal, que eles batizaram de Crystal. Linda era muito ativa na empresa do marido, conhecia bem como tudo funcionava, e eles contrataram Alan, o irmão gêmeo dela, para trabalhar junto com eles. Alguns meses depois, Ethel entrou em contato com Linda pedindo ajuda, pois Patty, uma das suas filhas mais novas, estava apresentando alguns problemas de comportamento social, e ela acreditava que, passando um período na casa de Linda e David, poderia ajudar, já que eles poderiam dar a ela uma estrutura melhor de vida. Patty tinha apenas 11 anos. Linda pedia um tempo à mãe para conversar com o marido, já que ela não poderia decidir isso sem consultá-lo, mas David concordou. Semanas depois, a ex-mulher do David o procurou, para dizer que estava tendo problemas com a filha deles, Cinnamon, de 13 anos. Ela disse que estava em condições financeiras difíceis, estava brigando muito com a filha em casa, então David decidiu pegar Cinnamon para passar um tempo com ele, e Linda não pôde discordar, já que a sua irmã mais nova estava sendo acolhida praticamente nas mesmas condições. Cinnamon tinha um comportamento incomum, ela era introvertida e antissocial, não gostava de participar de grupos, não tinha amigos e sempre falava sozinha, às vezes ela agia como se estivesse conversando com um amigo imaginário. E foi no ano seguinte que Cinnamon tomou uma atitude que mudou para sempre o rumo da família Brown. Na noite de 18 de março de 1985, depois de um jantar, Linda, já com 23 anos, disse que estava se sentindo indisposta e foi para o quarto deitar com Crystal, que na época estava com sete meses. David, Patty e Cinnamon ficaram no andar de baixo, assistindo TV na sala. Por volta da meia-noite, David subiu para o quarto para dormir, mas Crystal estava agitada e Linda ainda não tinha conseguido fazer a filha dormir. Ele, que tinha problemas de insônia, decidiu sair de casa, dar uma volta de carro para tentar relaxar, antes de voltar para dormir. No caminho, ele comprou gibis e uma torta de frutas num mercadinho que ainda estava aberto, e voltou para casa pouco depois das duas da manhã. Ao chegar, ele encontrou Patty segurando Crystal no colo, bem assustada. Ela disse a David que havia ouvido o som de três disparos de arma de fogo, e quando chegou no quarto para ver se Linda estava bem, ela se deparou com a cena horrível. David ligou imediatamente para a polícia. Linda estava deitada na cama, sob um lençol azul, e havia sido atingida por pelo menos dois disparos no peito. Ela já estava sem vida quando os paramédicos chegaram. David e Pat foram submetidos a testes para detectar a presença de vestígios de pólvora em suas mãos. As amostras foram colhidas e enviadas ao laboratório. Cinnamon estava no quintal, encolhida dentro da casinha do cachorro, parcialmente inconsciente, deitada sobre o próprio vômito, ao lado de uma arma, e em uma de suas mãos, um bilhete amassado. — Querido Deus, por favor me perdoe. Eu não queria machucá-la. Cinnamon foi levada ao hospital. Aparentemente, ela tinha tentado tirar a própria vida com o uso excessivo de remédios, mas foi socorrida a tempo e conseguiu se recuperar. Pat, com 12 anos, foi ouvida pela polícia. Ela disse que Linda e Cinnamon estavam discutindo constantemente. Elas se desentendiam, pois Cinnamon não queria colaborar com as tarefas da casa e Linda estava muito cansada por cuidar em tempo integral da filha e ter que lidar com a então enteada. Segundo ela, naquela noite, Cinnamon e Linda estavam brigando. Cinnamon teria ido até o quarto de Linda, onde elas continuaram a discutir, e Pat, então, que estava no andar de baixo, ouviu sons de tiros. Depois disso, viu Cinnamon correndo armada para o quintal. Ela subiu para ver se Linda estava bem e, ao chegar, encontrou aquela cena. Pegou Crystal no colo e desceu. Pouco tempo depois, David chegou. Vale ressaltar que a arma que Cinnamon carregava pertencia ao David e estava escondida na casa. Quando ela recebeu a alta do hospital, foi levada para prestar depoimento e confessou que tinha tirado a vida de Linda, pois ela era muito exigente e não a deixava em paz. Assim, Cinnamon, que estava com apenas 14 anos, foi presa. David não compareceu ao julgamento da filha, pois alegou não ter estrutura emocional para vê-la no banco dos réus. A garota acabou sendo sentenciada a 27 anos de prisão. Após o julgamento, David apenas enviava algumas coisas para a filha na penitenciária, até que gradativamente foi se afastando e, por fim, a abandonou completamente. Três anos depois, em 88, novas informações chamaram bastante a atenção da polícia. As autoridades descobriram que David havia feito diversas apólices de seguros de vida no nome de Linda e que, somando essas apólices, ele recebeu cerca de 835 mil dólares após o falecimento dela. Lembrando que o caso aconteceu nos anos 80 e, se 835 mil dólares é uma quantia bastante considerável hoje em dia, imagine, então, há 40 anos atrás. Ainda segundo as informações da polícia, com o dinheiro dos seguros, David comprou um carro de luxo em uma mansão onde ele levou para morar junto com ele a cunhada Pat. Averiguando mais a fundo os dois, foi então descoberto que eles estavam em um relacionamento, se é possível considerar dessa forma, e que, além disso, eles tinham também um filho. David estava com 36 anos e Pat com 15. A polícia decidiu reabrir o caso e começou com a solicitação da conclusão do exame da pólvora. Na época, eles não esperaram os resultados para o julgamento da Cinnamon porque ela havia confessado o crime e, para economizar orçamento, a polícia solicitou o cancelamento da análise. Mas agora, com a reabertura do caso, o resultado chegou e os testes detectaram vestígios de pólvora nas mãos da Pat. Obviamente, isso alertou os investigadores que decidiram ir até a penitenciária conversar mais uma vez com Cinnamon para, ao menos, descobrir se essa relação entre Pat e David já acontecia na época em que ele estava casado com Linda. Apesar de Cinnamon reafirmar que foi ela quem havia tirado a vida de Linda, a garota se mostrou meio nervosa ao ouvir dos policiais que Pat e o pai estavam juntos. após algumas semanas, Cinnamon procurou a administração da penitenciária e pediu para falar novamente com a polícia. Dessa vez, ela mudou totalmente sua versão e contou com detalhes tudo o que aconteceu na noite do crime. Segundo Cinnamon, os três, ela, David e Pat tinham um relacionamento secreto e haviam combinado uma espécie de jogo do beijo onde todos se beijavam sem que Linda soubesse. Ela disse também que David e Linda estavam brigando muito por causa da empresa e que a todo momento ele dizia para ela e para Pat que Linda queria roubá-lo, que ela e o irmão Alan estavam arquitetando um plano para matá-lo para que assim eles assumissem a empresa. Parecia que David tinha muito medo de se divorciar, pois Linda sabia demais sobre seus negócios financeiros, o que poderia comprometê-lo e até falir a empresa. Cinnamon falou por horas com os policiais. Ela disse que David tratava ela e Pat como princesas comprando roupas, presentes caros, fazendo exatamente tudo o que elas pediam e dessa forma ele foi as manipulando para fazerem tudo o que ele queria, inclusive intimamente. As meninas estavam tão envolvidas em tudo o que David dizia que elas acabaram acreditando em suas palavras que Linda estava querendo fazer algo contra ele para fugir com o dinheiro da família. Então David sugeriu que as meninas deveriam agir, pois ele era um homem com a saúde frágil e não tinha estrutura para cometer um ato contra Linda já que era hipertenso e poderia sofrer um mau súbito se fosse exposto a muito estresse. Manipuladas, Cinnamon e Pat concordaram em ajudar até porque elas eram menores e teriam inclusive penas muito mais brandas do que o que ele poderia pegar. Todo o plano levou semanas para ser arquitetado. Eles ensaiaram com detalhes tudo o que fariam e o que aconteceu foi exatamente o seguinte. Perto da meia-noite do dia 18 de março de 1985 David saiu de casa para criar um álibi. Ele rodou pelas ruas com seu carro, comprou as revistas em quadrinhos e a torta se certificando em cumprimentar e puxar assunto com os atendentes dos comércios por onde ele passou porque se ele fosse investigado essas pessoas poderiam confirmar o seu álibi e provar que ele não estava em casa no momento do crime. Mas antes de sair ele deixou sua arma carregada e pronta para uso nas mãos de Cinnamon que ficou responsável por tirar a vida de Linda. Quando percebeu que Linda estava dormindo Cinnamon foi até o quarto e disparou contra ela. Mas o tiro não foi letal e Linda começou a gritar. Quando foi disparar novamente a arma travou e Pat lá de baixo vendo que o plano havia começado a dar errado entrou em ação. Ela subiu pegou a arma conseguiu destravar e efetuou mais dois disparos. Desses dois ela acertou apenas um mas foi o suficiente para o que elas queriam fazer. Quando David voltou ele deu vários comprimidos a Cinnamon dizendo que aquilo só faria ela dormir mas acredita-se que pela quantidade da medicação que ela ingeriu o objetivo de David era que ela não acordasse e ficasse parecendo que Cinnamon tinha tentado contra a madrasta e contra si mesma em seguida. Isso só não aconteceu porque ela acabou vomitando os medicamentos involuntariamente. Agora que ela sabia que o pai havia abandonado para ficar apenas com Pat Cinnamon decidiu colaborar com as investigações. ela concordou em pedir para falar com David na prisão usando microfones e gravadores escondidos em suas roupas para tentar fazê-lo confessar ou pelo menos se incriminar de alguma forma. Assim David foi avisado que a sua filha precisava falar com ele. Ele foi ao encontro dela e a princípio não falou quase nada mas Cinnamon começou a discretamente tentar puxar uma confissão. Pai eu estou sofrendo demais aqui na prisão eu não imaginava que ia ser difícil isso aqui eu fiz tudo o que você pediu você disse que ia me ajudar mas você sumiu. Cale a sua boca e não comente sobre esse assunto com ninguém só você na prisão já é o suficiente se descobrir a verdade a gente vem para esse lugar também e nada vai dar certo tenha calma aliás nada muda o fato de que foi você quem atirou nela. Isso era tudo que os investigadores precisavam para apontar o David como o mandante do crime. Ele foi detido e Pat foi recolhida para prestar um novo depoimento. Ao ser pressionada Pat confessou tudo disse que estava se relacionando com David desde a época em que foi morar na casa dele. Contou que queria ter a vida confortável da irmã e que David a tratava muito bem fazendo todas as vontades dela e confirmou toda a versão da Cinnamon. David e Pat foram oficialmente indiciados e presos em setembro de 88. Cinnamon que ainda tinha sua parcela de culpa precisava pagar pelo que fez mas ela teve direito a um novo julgamento em 89 e dessa vez a justiça entendeu que ela foi manipulada e coagida a seguir o plano do David. Por ser menor na época do crime sua sentença que era de 27 anos foi reduzida para 4. Como já cumpri a pena desde 85 ela foi libertada. Pat agora aos 15 anos também foi julgada também considerada como manipulada e coagida e recebeu a mesma pena 4 anos mas a contar a partir daquela data. David aos 37 anos foi julgado no ano seguinte 90 disse ser inocente de todas as acusações e tentava a todo momento colocar a culpa na filha e na cunhada. Ele foi sentenciado a prisão perpétua sem direito a liberdade condicional. Em uma entrevista cedida semanas depois da condenação David disse A verdade é que amei linda demais mais do que jamais pensei ser possível amar alguém eu não seria capaz de fazer nada disso os promotores preferem ter os verdadeiros culpados à solta mas são eles que terão que conviver com isso porque eu garanto que aquelas duas vão matar de novo. Em 91 a história de Linda Brown deu origem a uma minissérie de dois episódios chamada Love, Lies and Murder ou Amor, Mentiras e Assassinato que foi ao ar pelo canal NBC e em 92 foi lançado o livro If You Really Loved Me A True Story of Desire and Murder ou Se Você Realmente Me Amasse uma verdadeira história de desejo e assassinato escrito por Anne Rule uma renomada autora de livros sobre crimes e mistérios eu até já citei sobre ela aqui quando ela publicou um livro sobre a história de Diane Downs um caso que eu também já trouxe aqui no canal após cumprir sua pena Cinnamon foi liberada aos 18 anos e passou a morar com a mãe aos 23 em 93 ela se casou com um homem chamado Frank que faleceu em 2006 ela então se casou novamente anos depois e segue sua vida normalmente Pat também cumpriu sua pena e foi liberada em 93 aos 19 anos mas não se tem notícias sobre a sua vida após a libertação também não existem informações precisas sobre o filho que ela teve com David algumas fontes dizem que ele foi criado pelos avós paternos mas outras dizem que ele foi encaminhado para assistência social e teve direito a uma nova identidade em 2014 aos 61 anos enquanto cumpria sua pena David faleceu devido ao mal súbito não ficando muito bem explicado nas matérias o que de fato aconteceu com ele Crystal a filha de David e Linda foi criada pela avó materna quando criança disseram a ela que a sua mãe havia falecido em um acidente de trânsito mas na adolescência ela descobriu a verdade hoje ela tem uma página no Facebook que é dedicada a sua mãe Linda é escritora e disse em suas redes sociais que já perdoou Cinnamon e Pat qual a sua opinião sobre esse caso? deixe seu comentário aqui embaixo e nos vemos então no próximo episódio até lá